Aconteceu em Viçosa uma coisa espantosa, uma estranha aparição Comprido e cor de rosa, parecia venenosa, era a serpente do pão Foi um baita entreveiro que ligaram pro bombeiro pra pegar o animal O bombeiro experiente disse, esse bicho não faz nada Mas se quiser matar ela, ou ser frita com cebola, ou jogar na feijoada Mas se quiser matar ela, ou ser frita com cebola, ou jogar na feijoada